E uma frente fria mudou o tempo na capital paulista nesta segunda-feira. O dia ficou chuvoso e a máxima não passou dos 20 graus. Olha, a previsão não é muito animadora para amanhã, feriado 9 de julho. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Uma grande massa de ar seco continua sobre o interior do país, deixando o tempo aberto e ensolarado nesta terça-feira. Faz calor durante a tarde e a umidade do ar cai bastante em toda a área clara do mapa, que vai desde o Acre até São Paulo. A região centro-oeste continua em estado de atenção por conta do tempo seco. A umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30% amanhã. Já na maior parte da região norte e na costa nordestina, previsão de pancadas de chuva que podem ser fortes. E a passagem de uma frente fria deixa o tempo nublado, com chuva fraca, no oeste do Rio Grande do Sul e desde o vale do Itajaí até o leste paulista. Já do rio até o sul da Bahia, previsão de chuva forte. Amanhã faz calor de 33 graus em Cuiabá e de 36 em Palmas. No estado de São Paulo, o tempo fica aberto, com o predomínio de sol e calor à tarde. A exceção fica com a faixa leste, que inclui o Vale do Paraíba, do Ribeira, Sorocaba, Grande São Paulo e o litoral. Céu nublado com garoa o dia todo. Máximas de 18 graus em São José dos Campos e de 20 em Caraguatatuba. Amanhã na capital, muita nebulosidade com chuva fraca. A máxima não deve passar dos 18 graus. Já na quarta-feira, o tempo volta a abrir, máxima de 22. E na quinta, o sol predomina também, com máxima de 22 graus. E na quinta, o sol predomina também, com máxima de 22 graus em Cuiabá e de 30 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 graus em Cuiabá.